Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Tiná Calmon, consultora da Remax Urban e hoje estamos aqui no miolinho do portal. Hoje eu quero mostrar para vocês esse apartamento que foi reformado com muito bom gosto, com muito capricho. Essa sala está integrada com a varanda, eles abriram o quarto dormitório aqui para a sala, fizeram uma coisa muito interessante. Uma coisa que eu achei sensacional foi a ideia que eles tiveram de usar a sala de jantar e aquele espaço para fazer o home office. Não precisaram desmanchar um espaço inteiro. Olha que legal. Aqui a reforma foi total. A cozinha ficou incrível. Essa é a copa. É uma copa com cara de sala de jantar. Tá linda. Olha os detalhes. Olha o capricho. Fizeram essa abertura com essa pedra maravilhosa. Deu amplitude para a cozinha. E esses armários que são gigantes, fazendo com que ela fique com uma praticidade muito boa. Dá até gosto de cozinhar nessa cozinha. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui você pode fazer tudo a pé.